Bom, minha gente, estamos aqui na AutoCeline aqui, para mostrar para vocês aqui a promoção da semana aqui, esse lindíssimo Nissan Qashqai, ano 2014-08, esse aqui é o topo de gama dele, topo de gama, olha aqui, jantos especiais, roda 19, sensor de parqueamento frente e lá atrás, repetidores de seta aqui nos retrovisores, tem sensor crepuscular, sensor para chuva, teto panorâmico, show de bola, ele parece um preto piano, né? Muito bonito mesmo o carro, olha aqui ó, fuel drive, desse aí, motor diesel, vamos abrir aqui o porta-balas aqui, dá para guardar bastante coisa aqui no porta-malas, tem outro espaço aqui ainda no fundo, é um carro mesmo, show de bola, estou até pensando em trocar o meu por esse, se fosse vocês não perdiam não, senão vocês vão ficar sem esse carro, aproveita, olha para aqui, muito bonito, não é o carro? Nissan Qashqai, vamos entrar aqui nele aqui, olha aqui, bancos em pele, ó, o acabamento, aquele acabamento macio, né? Tem sistema de navegação, seis marchas, o travão de mão elétrico, olha aqui por dentro, bem espaçoso, muito confortável, os quatro vidros elétricos, muito show de bola esse carro, hein? Olha aí o tetão panorâmico dele, motor 1.5, e é completão, ar-condicionado digital, dual zone, muito top esse carro, hein? Se eu fosse vocês, não perderia, e se falar que é o Marcão Estradão, se você chegar aqui e falar que foi o Marcão Estradão que indicou esse carro, o meu amigo Lugiero ainda vai dar um descontinho para vocês aqui, aqui você pode pagar à vista ou financiado, que o negócio rola, beleza, minha gente? Então não perca mais tempo, passe aqui na Auto Celina em Setúbal, positivo, perante, vou deixar o número do telefone aí para vocês aí, e tem vários outros carros aí, ó, fui! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu porra, minha porra, e aí, tudo bem com vocês por aí, né? Porque comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, e em Ocotô, Ocotô, aqui em Setúbal, tô parado aqui no, aqui na região aqui do, na quarta região portuária aqui de Setúbal, aqui em frente do Departamento das Finanças, vou virar a câmera pra frente, que eu vou fazer um videozinho pra vocês aqui, deste, hoje é o monumento, né? Este aqui que foi o primeiro guindaste, a primeira grua aqui do porto de Setúbal, positivo? Vou chegar lá perto, lá pra mostrar pra vocês, saca esse barulho aí, gente, por causa do ar-condicionado, porque o termômetro do carro, não sei se vai dar pra vocês pegarem aí, 35 graus! É, meus amigos, minhas amigas, sarrachão mamona, como a gente diz lá em Minas Gerais, vou chegar mais próximo ali do guindaste. Olha aí, tá aí o guindaste, aí o fabricante, ó, Gravedon Engineers, não sei se é assim que se lê, olha lá, na Inglaterra, Bedford, England, olha aí, coisa linda, olha só as engrenagens, olha, aço puro, né? Eu gosto muito, primeiro guindaste do porto de Setúbal, cabo de aço ali, tá aqui a placa aqui, mas tá muito deteriorada, mas dá pra ver aqui, ó, primeiro guindaste que operou no porto de Setúbal em 1924. Legal, né? Olha pra esse céu como é que tá lindo, hein? Tá zulim, zulim, meu amigo! Tá ali o porto de Setúbal, o porto de Setúbal é mais pra lá, né? Mas ali tá ali o barco que a gente pega ali pra poder ir lá pra Troia. Muito legal, né? Bacana demais, né? Essa, essa... Esse guindaste aí, o primeiro guindaste aí do porto de Setúbal, já tá caminhando pra 100 anos, hein, essa máquina aí, pra 100 anos! Será que isso era vapor? Capaz que era o vapor, né? E... Pessoal, nós vamos ali na frente também? Fica ligado aí, não vai embora, nós vamos filmar um lugar filé demais ali nas praias do Estado, viu? E vamos ali agora, ali, dar uma... uma pentelhada ali, uma chave ali na frente ali. Fica ligado aí, pra vocês verem aí também as imagens aí que eu vou fazer lá no moinho, lá no moinho, tá bom? Lá das praias do Estado. É isso aí, meu povo, minha pau, já vim voando pra aqui, mas antes de filmar lá a chaminé, vou ver aqui esse barranco aqui, porque eu acho esse barranco aqui bonito, padadel, de noite aqui, ele tem uma iluminação aqui, e tudo aqui, é muito bonito. Vamos ver o que tem aqui em cima aqui, não tem nada aqui na sua árvore ali, duas árvores, uns buracos ali, deve ser lindo de algum passarinho, não sei, ou de cobra, de cobra não é, porque aqui pra aqui não tem cobra. Então, cobra não é, deve ser de algum passarinho. Vamos virar aqui, e tá lá, a chaminé que eu quero filmar pra vocês. Vamos lá chegar perto. Oh, tá aí a chaminé, vamos dar aqui uma girada aqui, oh, você viu o que que tá? e sai um passarinho lá de dentro, tem ali uns passarinhos lá pra dentro, lá dessa chaminé. Pra ficar dando muita bobeira aqui, perto dela não, que vem igual doido, igual um tiro aí, que tá parecendo um canhão, né, dá um tiro aí pra cima, e sai rasgando aí o meu mosquitinho aí. Vamos ficar mais de longe também, pra não tá ali chateando a cabeça do passarinho lá dentro, né? Olha aí, que doideira. Será quantos anos tem essa chaminé? Essa chaminé vai ser da época lá, daquele guindaste lá, ele tá doido motorista, olha pra aí, vamos pegar mais perto aqui um pouquinho só, mais perto um pouquinho, tem um para-raio ali, ali, olha aí, que bacana, bacana demais, olha. bom, vamos fazer o seguinte então, deixa aí a chaminé, dá uma filmadinha aí, só pra matar a curiosidade ali, nós vamos deixar a chaminé quieta, e vamos lá no, no moinho lá, que eu quero mostrar pra vocês lá, que é fenomenal, vambora pra lá comigo então. Essa chaminé que eu tava filmando, meu povo, minha pova, só que eu saí fora, porque parece que tava saindo passarinho, passarinho lá de dentro, queria chegar mesmo na boca lá, mas fiquei com medo de passarinho sair, e me dar lá uma cacetada. vamos ali então, ali na, na praia do Sato, que é, onde o pessoal me pediu pra eu voltar lá, pra filmar o tal do moinho, do moinho, que eu esqueci o nome agora do moinho, chegar lá, vamos ver, o tal moinho, para os dois navios, os dois navios, a ser carregado o carro, lescau mais, e aí, olha o convoy, olha, olha aí, olha aí, olha aí, Ah vai a exibição Vem agora aqui uma passagem de nível Estava fechado até agora a pouco Olha como é que o trem passou aqui, o comboio Vamos nós, restaurante, bate, café, tá fechado Anos Praia do Sado, estamos aqui na Praia do Sado Tem uma irmã do inscrito, um amigo inscrito aí que mora aqui na Praia do Sado Estava falando com a gente aí Mas é mais lá pra frente Tchau 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 Muitos carros, pessoal, porque me perguntam muito, né? Tanto carro parado aqui do lado de fora, né? Em Portugal, né? Nos estacionamentos e tal É porque as casas aqui, a maioria não tem garagem Não tem garagem Onde tem garagem é nos prédios mais modernos aí Mais novos que tem garagem Mas Fica tudo do lado de fora Aí perguntava se não dá muito roubo de carro Não dá não Aqui não dá roubo de carro, não É raro falar Ah, roubou carro de fulano Difícil Eu acho que a irmã do amigo mora aqui, ó Uma dessas casas aqui, a esquerda aqui, me parece Ele vai ver o vídeo aí e vai falar pra nós aí Vamos aqui, atravessar aqui, ó Praia do Sado 31 graus, temperatura, local O cotô Aqui na praia do Sado Faralhão agora Paria do Sado Paria do A$30 E aí E aí E aí E aí Vamos seguir aqui em frente Estrelas do Paralhão Futebol Clube O campo tá mato puro ali Vamos ver se é essa placa aqui, tal do Moinho Moinho da Maré da Mourisca Caminho Privado Será que é aqui? Deve ser, né? Tal do Moinho Aqui, né? Tinha duas ruas ali Tá fechado pra poder entrar lá Tá fechado, meu povo Minha pova, aí ó Tá fechado Instalações Estão fechadas Pois é Estão fechadas Não vai ficar pra poder entrar, irmão Quer ir lá a pé? Quer ir lá a pé? Lá no Moinho? Hã? Eu vou lá A pé tá pra ir então, é? No Moinho? Ah, tá Vou deixar aqui Pode? Obrigado Bom, minha gente Tem que ir a pé O carro ficou ali, ó Vou mandar a pé por aqui Aí o campo de balta aí Tá em desuso Olha aí Tá em desuso Tá aqui Bem-vindo ao espaço Interpretativo da herdade da Mourisca Está a entrar numa propriedade privada do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas Aí, ó Legal, né? Então vamos lá Adiante Isso aí, ó Moinho de maré Da Mourisca Da Mourisca É isso Isso aí Tá aqui uma placa de indicação pra ali Pra esquerda são as salinas Direita é o Moinho da Maré Cais, palafita e observatório Então vamos sair pela direita Olha ali aquela árvore ali Que interessante, ó Tá no Na verdade Aqui parece que é uma trepadeira, né? E foram moldando, moldando Até virar um golfinho Olha lá Tá bonito, não tá? Tá bem feito ali, hein? O vento deu uma acalmada Barquinho ali Let's go Olha aqui a entrada Com as esculturas aqui, ó Em ferro Epa, tá ali só a carcaça de um barco, ó Só a carcaça de um barco Aqui tem mais de 100 anos, né? Tem mais de 100 anos que está aí Primeira vez que eu venho aqui Primeira vez Bancaninha Tem ali uma máquina lá no fundo Que está fazendo uma limpeza Bonito O pessoal da câmara Acho que está dando umas mexidas aí, né? O vento está craque Não tem um movimento Estão fazendo umas reformas aí pra dentro E ali é o rio Sardo O rio Sardo Está ali no fundo Está sendo reformado, viu, gente? Está sendo reformado Vamos ver se eu consigo Capitar umas imagens aqui Com mosquitinho agora, tá? Bonito Então, tá dando uns mergulhos aqui Com mosquitinho agora, tá? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto There is so much love to give Something's telling me this time Baby baby now I know Baby baby gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me Oh I knew it's you Yeah boy Don't wanna show me now and forever No you'll never be alone again All day oh yeah all day Please stay in my arms boy Don't wanna show me if we're together No matter if it rains all day oh yeah all day As long as you're in my arms boy It's you and me on this beautiful day And I smile On the nine to your time I guess the heart can't lie And it feels so bright It's like a love has gotten to me Pois é rapaz, aqui eu já estava descendo o drone, estava descendo o drone aqui, porque a bateria do controle já estava num pauzinho só, fiquei meio assim, ah, vou descer, mas aí rapaz, aquele barquinho lá na frente, lá, não sei se as pessoas observaram lá, que é barquinho lá, vocês sabem, me deu vontade de dar lá uma bizoiada, uma pentelhada naquele barquinho lá, rapaz, estava bonito e magro e barquinho, eu dei, foi a meia volta e fui lá. Pau, 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 Pau! Tchau, tchau Deu uma paradinha aqui que eu vou pôr o drone aqui no modo esporte Que fica mais ágil, fica mais esperto, fica mais veloz Pra gente aqui chegar lá no barquinho rato Olha o barquinho lá na frente lá Eu não sei se é por causa do vento que o gimbal, a câmera do gimbal fez esse movimento aí Porque tava ventando demais Deu isso aí umas três vezes Eu acho que é por causa do vento, aí mexe o gimbal com tanta força Olha, de novo Olha o barquinho do pescador, olha que coisa linda Olha, bandeirão bonito de Portugal, balangão Olha lá, espetáculo Aqui pra casa Com essas imagens maravilhosas aqui do moinho da maré Do morisco Que eu ainda não conhecia Se você gostou desse vídeo Dê aquele dedão pra cima pra nós Aquele like com o dedão pra cima Pra fortalecer nossa amizade cada vez mais Se inscreva no canal Se você gostou Compartilhe, comentem Beleza meu povo, minha fofa Então são com imagens aqui que eu me desperto de vocês Lembre-se, se for beber, não dirija Se for dirigir, não beba Tudo de bom pra quem acompanha Marcão, pra quem acompanha também E fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém E Marcão no Estradão lá no Instagram Corram a Positiva Operante Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto